Diante da presença da Ordem na sociedade no decorrer dos anos, que é perceptível a todos, a Ordem está no ano do aniversário de 80 anos. 80 anos de muita história, comemorados à altura da data especial. Uma solenidade para homenagear os advogados e parceiros da Ordem foi realizada. Após uma apresentação dos trabalhos prestados pela Ordem no Estado, um a um foi devidamente homenageado pelo trabalho prestado no município de Pontes Lacerda e região. Um diploma de honra ao mérito foi entregue. E uma das grandes parceiras da Ordem também foi homenageada, a TV Santa Catarina. Recebeu também o diploma e os agradecimentos por parte da presidência da UAB. Sem a mídia, sem as TVs, nós não teríamos como trabalhar. E eu fico emocionada, estou emocionada mesmo, de saber que vocês estão sempre comigo. A imprensa comigo, a escrita, a falada, a televisada. Então, obrigada pela participação de vocês. Quero continuar contando e vocês moram no meu coração. A UAB faz muito pela sociedade, faz muito pela advocacia. E nós temos os nossos meios de comunicação internos, os e-mails, o jornal, o nosso site, mas não conseguimos atingir tanto quanto quando temos o apoio da grande mídia. E aí os nossos agradecimentos, as televisões, as rádios, sites, jornais, enfim, a todos os meios de comunicação e a vocês pelo apoio que tem dado a subseção de Pontes e Lacerda, a doutora Janete, que é uma grande batalhadora das causas da advocacia. O presidente da Ordem no Estado ressalta o momento de grandeza, que é a comemoração dos 80 anos da Ordem no Estado e seus benefícios. São 80 anos da seccional, 20 anos da UAB de Pontes e Lacerda e nós temos muito o que comemorar. Foram grandes conquistas de interesse da sociedade e grandes conquistas de interesse da advocacia. Por isso esse congraçamento que tem ocorrido no Estado todo. A chegada do curso de Direito para Pontes e Lacerda, na verdade, já é quase que um presente dos 80 anos da UAB no Estado de Mato Grosso para Pontes e Lacerda. É extremamente importante, desde que os cursos tenham condições mínimas exigíveis pelo MEC, recomendadas pela UAB, de formar os acadêmicos de Direito, é muito importante para uma sociedade a presença do curso de Direito, as pessoas sendo capacitadas nos termos das letras jurídicas. Isso é muito importante para o engrandecimento da localidade. A presidente da Ordem da 15ª Subseção demonstra a felicidade de receber e homenagear os colegas que há 21 anos prestam um trabalho de combate às questões sociais e priorizando o direito de todos. Nossa, eu estou assim maravilhada, porque a gente conseguiu trazer aqui um número enorme de profissionais. Pontes e Lacerda tem 21 anos de UAB, porque ela é de outubro, diz, de 92. E é uma coisa fantástica. Estamos aqui com muitas pessoas, família, comemorando a nossa união. Uma classe unida, que está aí firme e forte no combate às questões sociais, às defesas do povo. É isso que é o UAB. Depois de toda a movimentação, hoje realizado também o desagravo em frente à Câmara Municipal. Isso, nós tivemos que nos posicionar. Não temos nada contra a pessoa do vereador, mas a tribuna não pode ser usada para isso. É assim, quem é eleito fala em nome do povo. E o povo não é mau, o povo não xinga. Então, foi um momento de educação, de retratação. Estamos aqui agora, firme e forte, unidos sempre.